Olá, meus amigos, eu sou o delegado Fábio Costa, deputado federal aqui por Alagoas e estou com o nosso amigo vereador Leonardo Dias, com quem tive a honra de trabalhar por dois anos aqui na Câmara, defendendo as mesmas pautas, os mesmos valores, os mesmos princípios e por isso mesmo, estou aqui passando para pedir a vocês para segui-lo e acompanhá-lo nas redes sociais. Não é isso, Léo? É isso aí, arroba Tô Com Leonardo, aí tem Instagram, Facebook, Twitter. Fica à vontade aí para me acompanhar, conhecer um pouco do meu trabalho. E claro, ele lá em Brasília, defendendo o nosso país e a gente aqui em Maceió, defendendo a nossa cidade. Parabéns, Fábio, por tudo. Boa sorte lá. Vamos, Júlio. Valeu, valeu.